MK não para Eu quero te agradecer pela tua presença entre nós Pelo Samuel, Senhor Messias Que aceitou fazer este vídeo comigo Abrilhantou esta música Qual a moção que o Senhor tem dado para ele? Gente, eu estou aqui com o Samuel Messias Ele fez feat comigo na música A Cura do Céu O que você achou? Fiquei impactado Primeiramente, quando eu recebi o convite da pastora Leia O coração ficou estremecido As pernas de um ambiente Porque a pastora Leia sempre foi uma referência para mim Para toda a nossa geração E estar aqui hoje é cumprimento de uma promessa de Deus E eu tenho certeza que essa canção vai curar muita gente Vai abençoar muita gente E já estou ansioso desse lançamento E é isso aí Porque cada dia fazemos coisas novas Por quê, Samuel? Porque a MK não para! Música Libera Libera, libera Libera, libera Fácila, fácila Fácila, fácila